Ai, depois que eu acabar de dormir, eu vou lá te ajudar. Ah, não. Ah, não. Vamos logo. Eu não tô com medo de perder ele pra sempre. Ai, não. Deixa eu dormir. Vamos logo. Vai, por favor. Ai, meu Deus do céu. E meu soninho? Ai, depois você dorme. Vai, vai. Eu não quero ficar esperando. Ai, tá bom. Eu só vou porque o meu Blaziken também quer ir, tá bom? Porque ele quer salvar o seu. Ai, tá bom. Vamos lá, vai. Ai, mas será que foi a equipe Rocket mesmo? Eu sei onde que é a base dele. Você quer ir lá? Será? Eu já fui lá sozinho? Você quer ir lá? Ai, meu Deus. Pode ser. Ai, tá bom. Então vamos... Nossa, nem tá de dia completado. Ah, eu vou voltar a dormir. Ah, não. Ah, não. Pode ir vindo. Já tá nascendo o sol. Olha lá, olha lá. Já tá nascendo. Vamos lá. Ai, eu quero dormir. Tu acha que eu também não quero dormir? Ai, como que uma... Como que você perdeu a Pokébola do Blaziken? Eu não sei. Simplesmente sumiu, cara. Ai, meu Deus do céu. Ouviu? Ai, tá. Vamos, então. Ai, tá. Você quer ir na base da equipe Rocket? Você quer olhar aonde? Aonde que seu Blaziken... Ele iria? Não sei. Pior que eu não tenho. Não faço a mínima ideia. Ai, meu Deus do céu. Tá. A base da equipe Rocket é meio longe daqui. Você quer ir lá mesmo? Você quer entrar lá? Eu acho melhor arriscar. Eu não quero perder meu Blaziken, não. Ah, então tá. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Essas treinadoras Pokémon que perdem os Pokémons, né? Eu não perdi. Tô falando que ele sumiu. Ai, meu Deus do céu. Como que um... Ah, eu não vou... Eu não vou... Eu não quero te entender mais. Tá. Vamos lá, então. Vai. Ai, para de ser preguiçoso e vamos logo. Ai, vamos. Meu, é aqui a base da equipe Rocket. Cuidado aqui. Cuidado. Ai, meu Deus do céu. Eu que não quero cair lá embaixo. Olha lá. Eles falam de Pokémon de escravos. Olha ali o tanto de Pokémon. Cuidado. Calma, calma, calma. Eu já vim aqui algumas vezes sozinho, sabia? Caramba. Ai, meu... Seu Blaziken tiver, ele vai estar ali, ó. Olha ali dentro. E como... Ah, meu Deus do céu. Vai ter que ser eu que salvar esse Blaziken, né? A gente vai ter que ir lá. Ai, meu Deus. Cuidado pra não cair aí. Ai, ih. Tá, 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 tá. Cuidado você agora. Vou pular aí, vai. Vou pular. Ai. Meu Deus, você quase caiu. Meu Deus. Meu Deus. Vai, silêncio. Vai, silêncio. E aonde que fica? Ali tem uma jaula ali dentro. Calma, eu vou entrar por aqui mesmo. Vai, vai, vai. É, tô atrás. Meu, era pra tá. Não tem ninguém aqui dentro. E... E o que isso quer dizer? Meu, quando eles pegaram o meu Pikachu e o meu Greninja, eles ficaram ali dentro, presos. Então... Então ele não tá aqui. E onde que é seu Blaziken? Quem tá? Ah, não. E agora? E agora? Se ele não tá aqui, ele tá aqui... Ah, ele tá onde? Ai, meu, não sei. Vamos sair daqui antes que eles vejam a gente, vai. Ai, meu Deus. Vamos embora. Caramba. Meu, mas... E seu Blaziken? Cadê? Eu não sei. Ah, não acredito. E se você perder seu Blaziken pra sempre? Não, não... Não fala uma coisa dessas. Não. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Ai, como eu queria que meu pai estivesse em casa uma hora dessa pra ele ajudar. Ai, meu Deus do céu. Ai, e agora? Que lugar ele pode estar? Pensa, vai. Para e pensa um pouco. Aonde seu Blaziken pode estar? Não sei. Eu não tenho ideia nenhuma. Como assim? Não tenho ideia nenhuma. Ah, meu Deus. Você tem alguma ideia? Ai, não sei. Deixa eu perguntar pro meu Blaziken. Calma. Então, Blaziken, você sabe onde tá? Você consegue saber? Ele tá falando que seu Blaziken já era. Mentira. É, eu tô brincando, menino. Mas calma. Ah, ainda bem. Calma. Que Blaziken? Ele tá falando pra gente ir pra cidade? Cidade? Nossa, mas a cidade é muito grande. A gente vai achar ele lá? Ah, olha o tamanho dela aqui. Ele deve estar aí no meio, meu Blaziken tá falando. Ah, meu Deus. E agora? Onde que a gente procura? Pra onde, Blaziken? Calma, ele tá tentando... Você não sabe? Ele falou cidade. Ele falou cidade, mas não sabe aonde na cidade. Mas olha o tamanho da cidade, meu Deus do céu. Tá, você prefere perder o Blaziken que... Não, não, não. Vamos pra cidade. Vamos pra cidade. Vamos pra cidade. Vamos pra cidade? Uhum. Melhor. Vamos procurar a cidade toda. Ah, então vamos. Mas eu quero dormir ainda. Ah, não. Ó, ó. O sol já nasceu. Ó lá. Ah, eu vou tirar um solinho aqui mesmo, tá? Tu para. Vamos logo. Ah, tá bom. Vamos. Ai, meu. A gente já tá andando há muito tempo. Eu não quero continuar andando. Vamos logo. Eu também tô cansada, mas vamos logo. Ai, eu vou dormir aqui no cantinho mesmo, tá? Ah, não. Tu para. Vamos logo. Agora tu vai ter que ir comigo. Ai, por que que tu dei o... Porque... Não sei. Agora tu tá comigo, você vai ter que ir até o final. Ai, tá. Deixa eu perguntar pro meu Blaziken de novo. Vai, Blaziken. Sente ele. A gente tá na cidade. Já sente o Blaziken dela, por favor. A gente já andou pra caramba. Vai, mostra o seu lugar. Olha, ele quer dormir também. Isso aí, Blaziken. Bora dormir aqui. Não, ele não quer. Pode ser que esteja pra aquele lado. Depois do prédio. Mas depois do... Blaziken. Vai, sente ele logo. Vai. Por favor. Você quer dormir? Você quer dormir, né, migrão? Eu sei disso. Não quer. Ele não quer dormir. Olha, ele tá sentindo o Blaziken. Calma. Vamos ver. Vamos ver se ele vai conseguir. Olha, ele tá dormindo em pé, mano. Então eu não sou no que ele tá. Ah, não, 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 não. Esse Blaziken tá com nada, não. Por isso que eu tô com essa tarde do meu. Olha lá, olha lá. Será que ele tá pra lá? Ah, mas a gente veio de lá. Não é possível. Ai, meu Deus do céu. Mas eu não quero continuar. Olha lá, o meu Blaziken voltou a dormir. Vamos dormir. Vai, amigo. Vai. Ah, não. Não, não, não. Não, não, não. Pode ir parando. Vai. Ai, deixa eu dormir com o meu Pokémon aqui. Vamos logo. Ai, tá bom. Olha, o meu Blaziken tá falando que é pra lá. Não, não. Mas a gente... Ah, será mesmo? Ali é fora da cidade. Ali já é fora... Ali é pra flore... Ai, meu Deus do céu. Tá pra onde, Blaziken? Vai, sente ele. A gente já tá na cidade. Vai, Blaziken. Ó, ele tentou não sentir. Ele quer mesmo dormir. Foi, Mauro, Mauro? Ô, boa noite. Tá, tá, tá. Vocês não tão ajudando, não. Vamos logo. Vai, vamos pra lá. Fazer de qualquer jeito. Porque a gente já veio de lá e ali também não é caminho. Então, vamos pra lá. Ai, tá bom. Para de reclamar. Achei seu Blaziken. Onde? Olha ele na frente. Mentira. O que ele tá fazendo numa lojinha? Uma loja de flores. O que ele tá fazendo lá? Será que ele tá roubando? Não, ele não pode roubar. Será? Mas ele fugiu. Ele pode roubar. Ele pode fazer qualquer coisa. Ah, não. Mas se não é assim... Se ele estiver roubando, sabe o que eu vou falar pra oficial, né? Ah, não. Não, 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 não. Ele não tá roubando. Vamos ver o que ele tá fazendo. Ai, mas se ele estiver roubando, eu vou falar pra ela o que é certo, é certo. Ah, tá bom. Mas vamos lá. Ele não tá. Eu tenho certeza que ele não tá roubando. Ele não é assim. Ah, então vai. Oi, Blaziken. O que você tá fazendo? Ai, meu Deus do céu. Ah, pera aí. Vai. Vem pra cá, Blaziken. Deixa eu pegar ele. Fala com ele. Eu tô estranhando o seu Blaziken. Fala com ele. Oi. Oi. Você não tava roubando não, né? O que ele falou? Ele falou que não. O que você tava fazendo ali? Comprando flores? Ah, ele tava roubando as flores. Ele tava comprando. Não tava roubando. Foi com o meu dinheiro. Blaziken, eu vou te bater. Não, não foi com o seu dinheiro. Ai, mas sumiu 10 centavos meus. E aí, tá com quem? Não, mas 10 centavos por acaso dá pra comprar uma flor? Não é tão barato assim. Ai, tá. E o que ele tava fazendo com uma flor? O que ele quer com uma flor? Hum... Pera aí. Você tá apaixonado? Por quem que ele tá apaixonado? Pelo seu Greninja? Pelo meu Greninja? Como assim? Ai, meu Deus do céu. Ai, e agora? Greninja. Olha lá, Greninja. Esse é um safadão, né, Dona Nadão? Eles tão apaixonados, eu não acredito. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu vou embora. Ai, meu Greninja, não. Ah, não, recolhe eles antes que eles façam alguma coisa. Ai, meu Deus do céu. O meu Greninja, não. Não, volta pra Pokémon, Blink. Não, não. Pelo amor de Deus. Eu não acredito. E agora? O que a gente faz? Ai, eu vou embora, tchau. Eu não quero mais falar sobre... Para de correr. Eu já recolhi ele. Ah, Greninja, ele tá apaixonado por você. Eu não sei se é ela ou ele. O seu Pokémon é ela, né? Por favor. É, deve ser. Pra estar apaixonado por um cara, né? Ai, meu Deus do céu. Greninja, você sabe que a gente tem que focar nas insígnias agora. É bom mesmo. E agora? Agora eu vou pra minha batalha de ginásio. Tchau. Eu não quero mais saber de você, não. Nossa, mas é assim que a culpa é minha. Ai, tá bom. Desculpa ser grosso. Tá, mas eu tenho que ir mesmo pra minha batalha de ginásio, tá? Tá, posso ir com você? Ai, meu Deus do céu. Você gostou de andar comigo, né? Ah, não sei. Sei lá, talvez. Ai, meu Deus do céu, viu? Pode. Mas, meu, eu tinha que te mostrar pro meu pai, mas ele não chega de viagem. E aí, o que eu faço? Ah, a gente pode ir fazendo outras coisas enquanto isso, né? Ai, meu Deus do céu. Mas não tira esse Blaziken da Pokébola. Tá bom. E você não tira o seu Greninja. Já tirei. Então você vai tirar o meu Blaziken também. Não, não. Olha lá. Ó, 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 ó. Ó. E agora? E agora? Isso, Greninja. Vamos fugir deles. Vamos fugir deles. Não, não, não. Já ganhei. Vamos lá. Vamos. Ai, vamos. Tá, agora eu vou pra minha terceira batalha de ginásio. Você acha que eu vou ganhar? Hum, não sei. Mas tomara. Vou torcer por você. Ai, o Blaziken vai ver o meu Greninjação. Ele vai se apaixonar mais ainda. Ai, meu Deus do céu. O que eu faço da minha vida? E aí, galerinha? Vocês curtiram esse episódio? Meu, eu gostei muito de gravar. Eu acho que ficou muito legal. Então, mano, se você curtiu, mano, já sabe, deixa muito like aí embaixo. Eu quero ver todo mundo arrebentando o botão de gostei, mano. É, seria que vocês me pedem tanto, mano. Por que vocês não chegam logo com a voadora no gostei, mano? Porque é muito importante pra ajudar o vídeo e o canal, beleza? Então, mano, vamos apoiar aí, galera. Não custa nada pra vocês, mano. E me anima muito a gravar a série cada vez mais, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, clica no botão de inscrever-se. E ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, mano. Todo vídeo que sai, tipo, ah, sai o Pokémon XY. Vai aparecer no seu celular e você não vai perder o vídeo, demorou, galera? Então, mano, ativa o sininho. Ou me sai lá no Twitter, no Instagram, no Snapchat, beleza? Bom, já saiu um vídeo no canal hoje, que é uma série de Pixelmon 5.0.1. Então, mano, corre aí no canal e confere também. E tamo junto. Quem quiser ver a playlist inteira do Pokémon XY, tá aí na descrição, mano. Confere lá, que é nóis. Demorou, galinha? Então, eu conto todo mundo aí embaixo. Um grande beijo, um abraço e tamo junto.